Olá, meninas e meninas! Estou aqui. Caramba, sumi do canal, né? Me perdoa. Então eu voltei pra compensar com um vídeo que eu amo, que é de maquiagem, né gente? E pele. Como eu amo pele. Sério. A pele na maquiagem é minha parte favorita. Porque com uma pele bem feita, você pode passar só uma máscara de cílios e um batonzão, você tá pronta. Agora pode ter um olho maravilhoso, um cílio postiço maravilhoso, se a pele estiver cagada, meu amigo, já era. Então nesse vídeo faremos uma pele bem glow, bem guliosa, bem profissional, com produtinhos baratos que você e eu amamos, tá bom? Então sem enrolação, vamos comigo nessa. Primeiro passo pra uma pele profissional e glow é hidratar a pele. E eu vou usar esse natural, suavizante, balm, da Profuse, Profuse, não sei dizer, tá acabando. É um hidratante em gel, gel creme. Pra você que tem pele oleosa e acha que, ai, minha pele já é hidratada, ela é oleosa. Não! Pele oleosa também precisa de hidratação. Só que um creme em gel, que aí hidrata e não pesa e não fica oleoso. Beleza? Tem o creminho da Nivea, azulzinho, que eu amo também. Só que o meu acabou, também preciso comprar. Mas quanto mais hidratante o creme for, mais a sua pele vai ficar perfeita. Vou arrancar o brinco porque vou maquiar também a orelha, né? Agora você vai pegar aquela base que você ama. Eu vou usar a Soft Matte da Ruby Rose, a minha bege 4, que é a base que eu mais amo no momento. Nem me abateu ela. É boa, é barata, é de qualidade. E vou misturar com um iluminador em pó. Como isso, Nath? Peraí. Eu vou pegar a base, colocar no pincel. Parece cocôzinho. Vou pegar um iluminador que eu amo e vou raspar em cima dessa base. Em cima da base. Entendeu? Fica assim, tá vendo? Um pozinho em cima da base. E vamos aplicar no rosto. Eu tenho um amigo maquiador, ó, vou pegar uma esponjinha, que ele fala, Nath, minhas clientes, elas amam as maquiagens, mas elas têm preconceito de saber que eu uso Ruby Rose nelas. E a maquiagem, entre aspas, é carinha, né? Eu coloco 120 na maquiagem. Daí o Abner disse, Fulano, mas o que vale também é o seu trabalho, né? Gente, vamos parar de ter preconceito com a base barata? Porque é maravilhoso. Ela é boa e barata. Ou seja, você vai gastar menos. Você hoje em dia pode ter acesso a maquiagem de maquiador. Adoro coisa boa e barata, acho chique. Pra uma pele glow, a gente precisa fazer pontos de iluminação no rosto. Eu vou usar o Perfect Me, também da Ruby Rose. É a palhetinha aqui, ó, de papelão. Sustentável, que tem corretivos, contorno cremoso, contorno em pó, iluminador e pó também. Em pó. Pó em pó. Vou pegar esse mais amarelo aqui, tá? Esse corretivo também, da Ruby Rose, é top. Cobre muito. No dia a dia, que eu não uso base, eu sempre uso ele só pra olheira. No caso, vocês viram que a base já cobriu minha olheira, né? Então, isso aqui não é pra cobrir a olheira. É pra fazer a iluminação do rosto, tá vendo, ó? Testa, nariz, queixo e aqui, ó. Olhar. Pra pele ficar glow, esses são os pontos. Mesma coisa com a esponjinha. Não se esqueça, eu não falo isso em todo vídeo. Produto com a esponjinha, você aperta no rosto, tá vendo, ó? Você fixa no rosto. Não arrasta. Porque se arrastar, a pigmentação do produto vai por água abaixo. Você tem que pressionar o produto na sua pele, não arrastar. Essa é a parte fantástica da maquiagem ainda, né? Essa luz tá muito branca, gente. Minha ring light tá só com as luzes brancas. Tinha que ter colocado também as palhetinhas amarelas. Mas tudo bem. Faremos um baking com aquele pó solto da Ruby Rose, o Touch. Esse aqui é o número 1, porque eu gosto de baking com um pozinho mais claro. Ó, pega uma esponjinha, pressiona no pó e aplica, ó. Eu digo que eu sou a cascuda do pó, gente. Maquiagem com bastante pó dura muito mais tempo. Sabendo aplicar, fica perfeito. Mesma coisa, o pó assim no baking, eu vou aplicando no rosto. Eu prefiro bem mais pó solto, assim, do que pó compacto, gente. E antes de fazer o contorno, é bom fazer esse pozinho aqui, porque se você pega uma cor muito forte e aplica direto na base, vai ter uma grande chance de manchar a sua pele. Então é melhor selar primeiro a pele com outro pó do seu tom e depois fazer o contorno. Agora é bora pro contorno, que é a parte que a gente traz vida pro rosto. Porque aqui eu tô parecendo fantasma, né? Vou pegar essa corzinha aqui, ó, Deep Caramel, também na palhetinha Perfect Me. Tá vendo, ó? O pó desliza bem melhor do que quando você tem um pó embaixo. O pó do contorno, né? Se fosse aplicar diretamente em cima da base, o pincel não ia deslizar tão bem. Tá vendo que eu faço o contorno aplicando na região que tem que ser e já vou esfumando em movimentos circulares? Eu passo o contorno em volta do rosto inteiro, ó. Tô aqui, já subo pra testa e desço aqui pro maxilar. Pro ponto de luz ficar apenas aonde nós evidenciamos, que é na olheira, testa e queixo. Ó. Abaixo da boca. Também já faço aqui, ó, em cima da pálpebra. Gente, peraí que eu vou trocar as lâmpadas. Tá muito branco. Aí, bem melhor, né? Olha isso, gente, a diferença. Pessoalmente, tô aqui pretona e no vídeo parecia que eu tava pálida. Não, é a luz errada. Vocês viram que eu apliquei um monte de coisa na cara, né? Mas olha de perto pra vocês verem que não fica nada pesado. Ó. Pra mim, acabamento é tudo na maquiagem. Toda vez que eu maquio alguém, o povo fala Nath, você pôs, pôs produto e meu rosto tá leve. É o acabamento, gente. Invista mais tempo no acabamento e ficar aqui com a esponjinha e tal, apertando. Mas não taque a maquiagem no rosto, deixa lá. Acabamento é o princípio de tudo. Pode dar maquiagem barata, maquiagem cara. Se o acabamento não for bom, não adianta. Agora, o contorno do nariz. Ó. Você vai aplicar em cima do ossinho, ó. Não é do lado do nariz. É em cima do ossinho aqui, ó. Eu tenho que olhar pro espelho. Se não, eu faço torto. Ó. Tá vendo? E desce aqui pro lado, ó. Pra criar uma sombra. Eu também pinto a pontinha do nariz, ó. Pra ficar arrebitadinho. Quando começou a ser a onda de contorno de nariz, eu fazia tão mal o contorno. Tão mal. Meu nariz ficava mais largo. Em vez de afinar, eu alargava o nariz. Agora, pega aquela esponjinha que eu fiz o pó e aplico aqui em cima pra dar uma matificada na cor do nariz. Isso aqui na foto fica tão lindo. Minha mãe que pede, filha, deixa meu narizinho arrebitado. Daí eu faço. Ela é apaixonada. Agora, bora pro brush. Que é a parte que, hoje em dia, eu pago a minha língua. Que eu odiava blush rosa. Hoje em dia, eu gosto do quê? De blush rosa. Vou usar esse aqui, ó. Pink Chex. Da Rubiroso também. Ele é um rosa, meio roxinho. Sei lá. Só sei que eu amo. Vou aplicar. Bate na mão antes, tá? Pra tirar o excesso. E... dá aquele sorrisinho de falsa e aplica aonde saltar. Sim, hoje em dia, eu amo blush rosa e bem marcadinho. Mas, se você não gostar, faz mais clarinho, tá? Eu também aplico em cima do nariz, assim, ó. Pra ficar aquele ar de que eu fui na praia, tomei o sol. Só que faz meses, mais de ano, que eu não vou na praia. Mas, ninguém precisa saber, né? E pra finalizar, a maquiagem bem glow, bastante iluminador. Só que a dúvida que eu mais vejo, que é recorrente, todo mundo pessoalmente, ou no Instagram, me fala, Nath, como que usa iluminador? Fica, Nath, acertei? Acertei iluminador? Acertei, onde passa? Carreguei na mão? Ficou muito leve? Vou te desmistificar o iluminador agora, tá bom? Hoje em dia, eu aplico o iluminador com esse pincelzinho pequenininho aqui, que eu acho que é mais fácil de pôr no lugar certinho que você quer. Vou usar também esse iluminador aqui, ó, que é meio champanhe, da paletinha Pink Chex, que eu usei. O blush. Na rochecha, eu uso aqui, ó, acima do blush. Ó, no cantinho do rosto, e também aqui, ó, em cima da sobrancelha. Faço esse contorno, tá vendo? Bem de levinho. Esse iluminador da Ruby Rose, você tem que ir devagar, porque ele brilha de verdade. Daí eu aplico, também aqui, ó, na pontinha do queixo. Embaixo da sobrancelha. Aqui no nariz, ó, em cima do ossinho, com o pincel. Na pontinha do nariz, eu aplico com o dedo, ó. Você viu que eu apliquei separado? Eu apliquei até aqui, com o pincel. Dei uma pausa, e apliquei com o dedo na pontinha. Porque essa pausa aqui, ó, deixa o narizinho também, mas dá repitado. Beleza? E aplico também aqui, ó, acima do lábio. Um pouquinho aqui na testa. Na testa, gente, eu aplico bem pouquinho, porque confundir iluminador com oleosidade é muito fácil. Daí eu vou caprichando aonde eu quero que fique mais brilhoso. No dia a dia, eu não uso muito iluminador. Às vezes até saio sem. Mas, pra festa, eu taco iluminador. E um lugar que eu também amo usar iluminador, que eu acho que realça a maquiagem, é no cantinho interno do olho. Pronto, aqui estou eu, bem iluminada, com o iluminador nos lugares corretos. Mas agora eu vou fazer a sobrancelha, passar a máscara de cílios e aplicar o batom. Eu digo que uma pele é uma pele, gente. Olha isso. Faço um batom escuro, a máscara de cílios e estou com uma belíssima maquiagem. Mas, falta um passo pra ficar uma make bem glow e durar muito tempo. Vamos passar a Bruma Fixadora Perfect Glow. Fixa a pele bem glow, mas com cara de saudade. raso, sabe? Não fica aquela pele super mate, fica mais natural. A Flix sem dó. Dá até uma refrescada, gente. E está pronta a pele bem glow. Olha isso. Olha esse brilho. Gente, eu amo o YouTube e morro de saudade de vocês, porque aqui nosso contato é mais próximo, não é verdade? Mas muito obrigada por ter visto esse vídeo, não me abandonar aqui no canal. Ó, em compras online na Ruby Rose você tem 5% de desconto usando o cupom NATBARROS. Não se esquece, dá like no vídeo, ativa aqui o sininho, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.